Ao longo da história de Londrina, diversos cinegrafistas, amadores e profissionais registraram imagens de nossa cidade. O mais famoso deles talvez tenha sido o imigrante japonês Rikomo Dihara. No vídeo de hoje veremos cenas de Londrina gravadas por Udi Hara e outros cinegrafistas não identificados com a narração de uma crônica que o jornalista João Antônio escreveu sobre a cidade. Rikomo Dihara nasceu no ano de 1882, no povoado de Kamiyakawa, no Japão. Mas foi no ano de 1925 que ele começou a trabalhar para a Companhia de Terras Norte do Paraná. Como vendedor de lotes, ele buscava justamente vender para a comunidade japonesa. Afinal, o conhecimento que ele possuía da língua facilitava. Foi pensando também nas vendas que ele começou a gravar a cidade de Londrina. para mostrar o espaço a seus possíveis compradores. Mesmo após deixar o ofício de vendedor da Companhia de Terras, Udi Hara continuou registrando Londrina até o ano de 1962. Ele também serviu de inspiração para diversos outros cinegrafistas amadores ou profissionais que registraram as cenas de Londrina. Os cigarros eram americanos e acesos. Alguns ao fogo de notas enroladas de 5 mil réis na meio penumbra de mesas ricas dos bordéis de Londrina. O dinheiro rolava solto, ágil, fácil e muito. O herói era o café, de quem nunca se esperou tanto. A heroína era terra roxa, firme, forte na cor e na fertilidade. Mas Londrina aceitava o desafio da loucura do café e assumia a si mesmo. Esbanjando a grande, gulosamente festiva e boêmia, a cidade cumpria sua contradição. Chegava aos 20 anos de vida e já era capaz de ganhar mais do que produzia, gastar mais do que necessitava e aproveitar menos do que podia assimilar. E sem nenhuma raiz, trouxe todas as raízes de fora. Londrina, terceiro aeroporto em movimento do país. Para alguns veteranos, o ano de 51 é o momento alto da euforia. Táxis aéreos particulares, além das linhas regulares da Varig, Real, Aerovias e VASP, fazem a média de 40 a 50 voos diários, despejando ou levando gente que entra e sai. Principalmente de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Goiás e Belo Horizonte. Essa, a Londrina louca e gloriosa, devassa e amante, alegre e boêmia, velhaca, frívola e transitória, que os anos de 50 viram nascer e brilhar de repente, passando como uma chispa. Em 53 viria a primeira queima do café, a geada, a queda violenta de vendas e de preços. A loucura acabou, as luzes foram desmaiando, as casas sendo deixadas pelos grandes nomes importados. A festa quase parou e a cidade foi voltando ao seu lugar. Quem viveu os anos de ouro, viveu. Quem não viveu, não olhe pra trás. Londrina é outra. Tchau, tchau, tchau.